Oi gente visto e tu? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje vim reagir a português de Brasil versus português de Portugal é do canal Eduarda Ferrão, nunca reagi a nada dela, nunca vi nada dela mas eu adoro essas diferenças culturais, essas diferenças na língua eu amo essas comparações, ver essas diferenças, aprendo sempre algo novo então acho super interessante pronto, não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar gosto, comentar todas aquelas coisas que vocês estão o quê? Fartos de saber e vamos lá para o Rie Olá galerinha! No vídeo de hoje eu sou aqui com a Ani E hoje nós estamos aqui pessoal para fazer a parte 2 que a gente fez o vídeo entre diferenças Ah, não sabia que isto era uma parte 2, eu não reagi à parte 1 Tá, mas vou calcular que a parte 1 seja com palavras mais básicas e que já estamos mais habituados e que esta vai ser mais diferente ou não? Vou ressignificar isto para ficar mais feliz de português de Portugal e português do Brasil Gente, dessa vez a minha mãe tem algumas perguntas separadas e a gente vai dizer o jeito que a gente falaria essas coisas, entendeu? Minha mãe vai meio que dar um exemplo de alguma coisa e a gente tem que falar como que a gente falaria Se vocês não conseguiram entender agora, vocês vão entender ao longo do vídeo porque eu sei que essa explicação não ficou muito boa Então, aproveita e não se esquece de passar lá no meu Instagram que é da underline ferrão e do da Ani que é... Nicole underscore mais underscore Já começamos com uma diferença que é o underscore e o underline porque é underscore Não tem nada a ver o underscore Olha, eu também não sei o que é underscore Eu sempre usei A gente tem que perguntar para quem criou o nome, né? Porque eu também não sei Então sempre foi underline, né? Porque tipo, under, sabe? Embaixo e line de linha Então, um score Tem um... Não sei Score, não é ponto? Exato Então Não é Também não sei Mas é underscore Ai, eu não sei porquê Meu Deus, realmente no Brasil está mais certo que em Portugal Eu vou ver o porquê de ser underscore Underscore Ah, é underscore Eu também não sabia o que é que significava É sublinhado Então, também pode ser Porque quando nós sublinhamos uma palavra O risquinho também é embaixo Mas eu acho mais correto realmente no Brasil E no Brasil eu acho mais correto Será que todos os portugueses dizem mal? Ou será que sou eu e ela? Que se calhar também só nós é que falamos tudo cagado Mas eu nunca ouvi ninguém a dizer underline É underscore Ah, que inferno Ponto para o Brasil Até pesquisei isso porque agora eu fiquei curiosa Mas vamos para o vídeo Uma pergunta rapidinho Não é para o vídeo não Vocês falam um W aqui? W W W mesmo? Ah É porque Que é americano W W W W C W ou W E G J E G E G G É G E G E G E G E G Não G G G G é G Ah, mas há quem diga jamele também Há quem diga assim, mas eu também não acho piada Ouvir quando as pessoas dizem assim Não está certo Não é jamele Então vamos lá, começando Primeiro, tem um grupo De meninas conversando Como é que você falaria Para citar esse grupo de meninas conversando? Tem um grupo de meninas mesmo Um grupo de jovens, um grupo de adolescentes E você aqui em Portugal? Tem um grupo de raparigas Ah, o clássico Nós não utilizamos Ô moça, podes vir aqui Também não dizemos Ô rapariga, podes vir aqui Também não utilizamos isso Mas é, raparigas é jovens Enfim E rapariga no Brasil, Duda? Gente, rapariga no Brasil Não é muito bom Então, a gente não fala muito Mas é uma mulher que fica com muitos homens Entendeu? Tem alguns lugares do Brasil Que se usa esse termo de rapariga Quando vocês querem praticar exercícios físicos Fica aí que forma Para onde você vai, Duda? Eu vou para a academia Eu vou para o ginásio Vou para o ginásio Ah, mas eu acho esse Eu não sei o que é que é academia É que para mim Uma academia é uma coisa diferente Por exemplo, uma academia Sei lá É que não se usa muito Mas sei lá Pode ser uma academia de artes Ou algo assim Agora, academia é ginásio? Não Para nós é outra coisa Eu acho que ginásio Eu acho que é ponto para Portugal Não, isto não é de pontos Isto não é bosta nenhuma de pontos Eu do nada meti aqui uns pontos Como se nada acontecesse Mas É gym Então É ginásio Gymnásio Então eu acho que é ponto para nós Porquê academia? Academia porquê? Não é academia Para nós uma academia é outra coisa Uma academia Há aquelas academias de bons modos De etiqueta Não sei o que Isso é uma academia Há academia de dança Há uma academia de dança Não há uma academia de malhar Vem um grupo de meninos jogando bola Como você falaria, Duda? Um grupo de meninos e adolescentes jogando bola? E a quem? Tem um grupo de rapazes Mas vocês usam Ou humildes Mas vocês usam também uma outra expressão Que é? Um grupo de adolescentes jogando bola O que seria? Um grupo de putos? Um grupo de putos Ah, então Tem essa questão também dos putos É assim Quando são Jovens e assim Tipo, são jovens São rapazes Nós usamos rapaz e rapariga Então feminino e masculino Agora, quando é miúdos É mais novo São mais pequenos São miúdos Tem os miúdos E os graúdos Mas Sei lá Não sei se é assim Muito utilizado Agora putos Não é ofensivo Mas não é bonito De se dizer Há quem diga Há quem utilize E eu sinto que isso é muito mais Utilizado a sul Principalmente em Lisboa Eles falam muito entre eles E mesmo sem serem assim Tão crianças Eles usam entre eles Tipo, ó puto Como é que estás? Não sei o quê Pronto E cumprimentam-se assim E falam assim uns com os outros Aqui no norte Aqui não Que eu agora estou em Espanha Então não estou no norte de Portugal É o hábito Mas no norte de Portugal Não se utiliza isso dos putos Tanto Há quem utilize Há quem utilize Mas não se usa tanto Em Lisboa é muito mais Mas eu não acho bonito não Não é ofensivo Não é nada negativo Só não é bonito Porque a gente escuta muito Em volta da escola As crianças falam Os putos jogando bola Os putos não sei o quê Que é o seu adolescente, né? Esse é muito bom Porque quando eu cheguei na escola Era muito engraçado ver Porque quem usa mais Na sala, pelo menos São os meninos E eles ficam, tipo Ah, o puto E aí eles começam a falar E aí eu ficava, tipo Oi? O que eles estão falando assim, gente? O que é isso? Aí eu tenho E pesquisar aqui Ah, então tá bom Então aqui tá certo Aqui tá normal E o que que é puto no Brasil? É quando você tá com raiva De alguma coisa, entendeu? Ah, bom Tô, tipo Ah, não gostei disso Tô irritado com isso Aí fala Ah, tô puto com isso E aqui é adolescente, menino Uma pergunta Quando vocês usam as expressão Eu tô P da vida É um palavrão? Não Eu tô puto da vida? Ah Você só quer brilhar um puto pra pia Não Ah, eu tô P da vida? Não Não Não, não Porque é o puto Ah, já Não Como eu tenho Tipo, é isto E também Puto não é palavrão Não, puto no Brasil Não é palavrão Como aqui também não é Tanto é que é Você chama Crianças, adultos Mas se for no feminino Nós já achamos ofensivo O que é um bocado estranho Porque Não é estranho Se eu pensar bem Porque imaginem Para nós Rapaz e rapariga E são os dois ok E para vocês no Brasil Rapaz é ok Mas rapariga não Isso acontece-nos com o puto E com o outro Porque puto É do sexo masculino A criança lá O jovem Do sexo masculino Mas se for no feminino Já é muito ofensivo Então nós não podemos dizer Eu estou puta da vida Isso não Isso não Sei lá Não acontece Não é dito E pode ser muito mal interpretado Porque voltamos à mesma coisa Isso aí para nós É a menina Que fica com muitos machos Adolescente puto Então Quando você tem Uma grande quantidade De coisa Como você falaria Duda Vamos botar assim Você tem muitas balas Eu tenho muitas balas Eu tenho uma grande quantidade De balas Eu tenho muitas E você? Eu tenho bué balas Bué balas Bué russadas Eu tenho bué russadas Eu lembro que Quando eu cheguei aqui Eu falava muito com elas Ah o que tem muita diferença Eu perguntava também Aí eu falava Ah eu já pesquisei Que doce Estão te chamando doce aqui Ah é rebuçado Aí eu falava Ah rebuçado Não tenta falar Rebuçado Aí eu ficava É bala para nós É rebuçado Eu não sei Eu não sei Ou é que balas Para nós Eu acho que é sempre Bala é de arma Eu acho que não tem como Bala ser outro significado Para nós Eu não sei No Brasil Há bala Da arma E há bala De coisa Ou tem em outros termos Se calhar Bala é só para doce E não é para outra coisa Não sei Aqui é rebuçados E nós dizemos o bué E nós utilizamos muito Mas é calão Bué É que nós É muito difícil É muito raro Encontrar uma pessoa Que diga Ai estou com Estou com muitas saudades Estou com bué saudades Ti Nós dizemos Bué É que o bué É mais que muito É bué Sabem Não para não Pois Isso é legal Sabia Fazer um vídeo De sotaques O sotaque do Brasil Com o sotaque de Portugal Fala rebuçado Rebuçado Fala rebuçado Como? Rebuçado Rebuçado Fala muito Nicole Bué Bué Ficou parecido Ficou parecido Porque eu sou portuguesa Então há uma vez que a gente vai fazer Mas lemos os sotaques Já te vejo os sotaques É que o bué Leva acento no é Então nós lemos o é aberto O que acontece É que eu acho que os brasileiros Abrem Para as letras todas Enquanto nós Não é todos os é Que nós lemos da mesma maneira Há é que são os É o E não é Então tem algumas coisas Por exemplo Rebuçado Para nós não é Rebuçado Não é Porque não leva um acento Então é Re E nós lemos como E não como É Então Daí varia Parece que o brasileiro Abre sempre a boca E pronuncia todas as letras Muito assim Daí nós vai dependendo Dos acentos Da acentuação Fica com Uma fonética diferente Vai ser legal também Eu vou errar tudo Mas eu vou tentar Não acha? Espero ver Espero que conserte Alguma coisa Quais os nomes Dos meios de transporte Mais usados Dentro de uma cidade? Ônibus Trem Autocarro Convoio Autocarro Convoio Vamos voltar Lá no pé Gente O pé ainda está na minha cabeça O que tem a ver Bué com muito? Bué É isso que eu quero saber Por que bué? Eu acho que veio de Angola Ou algo assim Acho que é Calão Mas acho que é de Angola Mas não tenho certeza Pode ser de outro lugar Mas eu acho que é de Angola Eu também Eu sou aprendida Será que é crioulo? O bué Deixa eu ver De onde é que vem o bué Eu vou fazer a pesquisa Que elas não fizeram No vídeo Vem do quimbundo Quimbundo E mais uma vez Vim pesquisar Quimbundo É língua que se fala Em Angola Principalmente em Luanda Bengo E Malangé É bem de Angola Então É isso Filipe Amoriza Também a informação Eu só achei Eu sou muito feliz Eu sabia que era assim Olha Usei Realmente Mas é porque tipo Muito Bué Tipo o que Não bate muito Sabe Então não tem nada a ver E aqui também A gente fala Metrô no Brasil Aqui fala Metrô Desliga tudo Já está ruim a internet É metrô Metro 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 No Brasil Metro aqui Autocarro Em Portugal É ônibus No Brasil Comboa Em Portugal Trem No Brasil Então vamos lá Quando você vai Comprar alguma coisa Você tem que entrar Aonde Para você fazer o pagamento Numa fila E você Numa bicha Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Ah tá Voltamos a essa coisa da bicha Ah eu já expliquei Aqui eu sei lá Eu não ouço Utilizarem muito isso Eu acho que é uma coisa Que acabou Porque a ir em desuso Bicha Para nós Também é ofensiva Também é um termo Prejorativo Para homossexual Não é muito utilizado Tem pessoas que utilizam Sim Há sempre umas pessoas Que utilizam Mas Principalmente os jovens E assim As pessoas com quem Eu costumo mudar E assim Nós não falamos Tipo Tá bué fila Tipo Tô atrasada Apanhei bué fila Então não consigo Sair daqui tão cedo Vou chegar super tarde Não sei o que é Não vamos dizer Tô numa ficha Tô numa Início a dizer Nunca iríamos dizer Eu tô numa bicha Bué grande Não Isso não se utiliza Mas há quem utilize Mas ninguém utiliza No fundo Quem é fixe Não utiliza O que eu vi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Não vai mentir Isso é muito engraçado Esse pra mim É um dos mais engraçados É E não faz o mínimo sentido Não faz o mínimo sentido Bicha Vila Não faz o mínimo sentido Não Duda Quando você quer usar Uma rede social Você Vai baixar no seu celular Você baixa o que? Um aplicativo Uma aplicação Aqui é a aplicação que se diz Aplicativo Aplicação No Brasil Quando Não vai dar pra me explicar muito isso Mas Quando eu vou falar português De Portugal Quando eu tenho muito lixo Eu jogo lixo fora Aqui você Como é que você diz Quando você vai jogar o lixo fora? Vou deitar fora Vou deitar fora Vou deitar fora É Vou deitar fora Não é literal Gente Não é literal Nem tudo aqui é literal Engraçado Não é? Vou deitar Se você vai deitar Você vai dormir Como assim? Vamos lá Se eu peço vocês Para comprar uma carne Onde você vai Duda? Vou na sonha Pois é Eu já vi este Tipo em novelas Ou assim Açougue É Para nós É no talho Não existe talho No Brasil Nunca se utiliza a palavra talho É açougue Não sei Parece uma coisa Muito mórbida Açougue Não gostei muito da palavra Será que é por eu estranhar? Porque é uma palavra Que é realmente Muito rara aqui Engole Ou no talho Ah, me colhe O talho Não é sujo O talho Eu acho legal Que a gente está perguntando Para a Nicole Como se ela fosse Ela fez todas as palavras Em Portugal O talho Na verdade A gente pode questionar A gente pode questionar Uma pergunta Ela tadinha Ela está fazendo Sem saber O talho Teve origem Em 1500 Então Mas como o Filipe Ai, é o vídeo Em que eu mais fiz Pesquisa do meu canal inteiro Talho Resultado do ato De cortar Separar Ferir Fender Vem do latim Tardio Taliare Que significa exatamente isso Separar Cortar Ferir Então vem do latim Tadam É isso De onde é que vem a palavra Açougue? Origem Da palavra Açougue 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 Vem do árabe Mercado Ou feira Ou seja Sinceramente Que isto aqui Não é de pontos Mas eu decidi Fazer que era de pontos E eu acho Que o português de Portugal Está mais correto Porque como uma feira Ou um mercado Eu posso comprar Fruta no mercado Peixe no mercado Qualquer coisa no mercado Mas cortar Ferir Não sei o que Também pode ser para o peixe Também posso cortar Ferir Não sei o que O peixe Pronto Perdi o meu próprio argumento Beijinhos e até a próxima Tchau Quando o Pedro Alô Esquebrou Acho que eu descobri O Brasil Foi lá E ele viu O talho E a portuguesa A falar dos descobrimentos Teja calada Menina Que vão já pedir o ouro Coitado Coitado Acho que ele é talho Duda Quando você acaba De usar o vaso sanitário O que que você faz? Que aqui nem é vaso sanitário Que é Sanita Ai Casa doem Sanita O nome Ah Sanita 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 A portuguesa super confusa Ela já não sabe Nem falar em português de Portugal Porque ela está muito confusa Coitada Está sobre stress Mas o que? Eu dou descarga Ai olha E eu Como portuguesa Que só também estou super confusa É o autocolismo Mas Como é que eu digo Tipo Vou Não é dar descarga Não sei o que Puxar o autocolismo Não é puxar Mas temos como Olha nem sei o que eu digo Eu também não ando a falar disso Não falo do autocolismo E você faz o que? Eu descarrego o autocolismo Descarrego É isso Critiquei a portuguesa É gata Força com Deus Descarrega o autocolismo Juro pra você Se você virasse pra mim E falasse assim Ah descarrega o autocolismo aí Eu ia ficar assim tipo Onde eu tenho que carregar ele Onde eu coloco na tomada Duda Quando você marca pra reunir Um grupo de De amigos Como você falaria? Tipo Vou Ah vou reunir O pessoal A galera Sim E aqui Quando reúne um grupo de pessoas Vocês falam como? Eita coisa A malta Malta Vamos nos encontrar aí Com a malta toda Eu não entendo isso Estou muito dada no meu nome Não é a malta? É isso mesmo A portuguesa está super perdida Mas eu agora entendo Eu não vou criticar mais Porque eu fiz a mesma coisa Fala porque tem uma amiga nossa Que é Aí ela sempre Quando ela vai fazer alguma coisa Ela Malta Vamos nos reunir Vamos fazer a malta toda Ai meu Deus Eu lembro porque Meu professor de ciências Nosso professor de ciências Falava isso Malta Prestem atenção agora Que isso é muito importante E eu acho que eu peguei isso Do Brasil Que eu digo Gente Gente Eu estou sempre a dizer Gente E é que é O meu sotaque de Portugal Então nem é Gente E como é que vocês estão? Eu digo Então gente Temos uma coisa a falar Isso é o que eu mais digo Tipo nas minhas lives Quem me acompanha lá Na roxinha Tem um link aí em baixo Faço lives quase todos os dias Eu estou sempre Gente Vocês nem se vão acreditar E olha gente Vocês vão se passar Quando eu contar isto Gente Babado fortíssimo Estou assim E eu Gente Fui já entrar com a minha família Tenho coisas para vos contar Gente Gente E é que eu só digo Gente Eu sempre falava assim Eu falava assim Cara Malta é muito engraçado também Malta Malta Eu preciso de ciências É uma professora muito avançada Ela é muito jovem Ela é muito jovem Malta Duda Quando você vai elogiar alguém Você diz O que? Nossa Você está tão bonita hoje E como vocês falam aqui? Está muito gira hoje Está muito gira Está muito gira E nós viramos todos os meus fósitos E dizemos Graxista Que isso? Graxista Graxista Muitas pessoas falam dessa expressão Que é completamente diferente Graxista Uma pessoa que dá graxa Isso vem lá Do engraxar os sapatos das pessoas E não sei o que Que é quando te pões joelhos A engraxar Ah Eu sei toda a história das palavras Eu sou muito portuguesa Estou sempre a dizer Eu sou muito brasileira Hoje Sou muito portuguesa Eu sou muito Vira casaca também Concento-me com um bem Eu viro para um lado ou para o outro Mas é isso Graxista Uma pessoa que dá graxa Imagina Quando um aluno Está sempre a dar graxa Ao professor Está sempre a elogiar Está sempre ali a puxar o saco E não sei o que Para ter boa nota Daí o dar graxa Vem com isso Com o rebaixar De meter os joelhos ali A dar graxa no sapato da pessoa E não sei o que Todo isso Deus, nada a ver Graxista 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 Quando você se machuca Você coloca Faz Coloca o que? Para fazer um curativo Um band-aid Ah, penso O que vocês usam? E eu meto um curita Curita? Curita Ai, nunca ouvi falar em curita Eu nem sei o que é curita Não penso Curita Gente, eu penso Eu já vi Nos mercados Vendendo agora Curita Eu não consigo ter essa disposição toda Eu não estou a perceber Por que é que eles estão Se a rir tanto Mas é isso Ok Aqui também Eu meti curita E realmente parece Penso Eu não sabia dessa expressão Curita Uma tira pequena De tela Ou de outro material Com Não sei o que Para uma ferida Pequena Ah, é isso É isso Curita E pelos vistos É assim que se diz Em Espanha E eu não sabia Ah, meu Deus Isto diz Em Espanha Eu digo Penso Curita Nunca tinha ouvido Falado Eu jurava que ela ia falar Os penso Porque eu já ouvi falar A gente tem uma caixa De espanha de lá Tens que tu pensas Penso infantis Que dá para usar Normalmente as pessoas Usam mais curita Eu uso penso Mas o penso É também os pensos Da menstruação Da mulher Então Para diferenciar Usas os curitas Para o band-aid E os pensos Não Não Ouçam a mim Eu Eu Penso Preciso de um penso É um penso Penso higiênico É para a menstruação Um tampão É o que chamam de OB Acho eu Absorvente interno É um tampão Tá, é isso Pronto Aulas de português comigo Ninguém diz curita Nunca ouvi isso Isso deve ser lá de Lisboa Gente Vocês têm que aprender O português de Portugal Do norte Do Porto Não é de Lisboa Esqueçam Lisboa Portugal não é Lisboa E para a menstruação Da mulher O que a gente fala no Brasil? Absorvente Absorvente Penso Então aqui se você falar Penso Penso é tudo Penso No Brasil Penso é só de pensar Não Um penso higiênico É diferente De um penso curativo Só de pensar Aqui é penso Para você botar no curativo Penso de absorvente Penso de pensar Penso de pensar Penso logo existo Da filosofia Ou pensar é diferente também Não, não Não, não Pensar é penso mesmo Então tá bom Não, mas o curita Me pegou muito Menina demais Não, eu falo com curita É Igual fato Fato? Também dizemos fato Tem fato E muito fato O que você fala de fato Aqui em Portugal? Quando você vai à praia Você coloca o que? Fato do banho Um fato de banho Um fato de banho Quando você vai a um casamento Os homens usam o que? Um fato Um fato que é um terno Terno Quando você vai valiar Fato do treino É Fato do banho Fato do treino Fato do casamento Roupa esportiva O que você compra? Um fato Um fato é pra valhar Um fato é pra ir pra praia Um fato é pra você ir pra casa Ou seja, um fato é pra tudo Ou então um facto Algo que aconteceu Ah, mas aí também é no Brasil Aconteceu um facto Pronto, mas a gente não fala facto A gente fala fato 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 pra o que aconteceu E eles falam facto Não, pode dizer fato também Mas por causa do novo acordo ortográfico Eu acho que saiu o C E virou fato Então É fato Que eu sou bonita E inteligente É fato Já não é um facto É um fato Eu acho que eu digo com C Mas supostamente Já não pode escrever assim Acho que foi por causa Do novo acordo ortográfico E não sei o que Enfim Se vão fazer uma prova de português Eu acho que não podem escrever Mas também se não estiverem numa prova Vocês podem fazer tudo o que vos apetecer Meu Deus Fato de obra que aconteceu Fato de academia Fato de... Pra praia? Isso Fato pra praia Papaya Papaya Fato pra praia E fato de terno assim É muito fato É muito fato Já sou muito fato É muito fato Mas quando é terno Vocês falam só fato Ou não? Smoking Fato, sim Aqui vocês não falam blusa Nem camiseta Blusa sim Camiseta não Como é que você chama? Ah, uma blusa É um... É que imaginem É que eu não sei quais são as expressões Que são utilizadas In Brazil Mas a vossa camiseta Pra nós é uma camisola Que é uma t-shirt Isto aqui é uma camisola Que é o que vocês chamam de camiseta Uma camisa Por exemplo Eu tenho uma Que tem aqui os botõezinhos Até aqui embaixo E não sei o que Pronto Isto é uma camisa Agora Se por exemplo Só que eu não sei Isto é uma regra Mas há aquelas Não é uma camisa Toda estruturada E não sei o que Imaginem Eu tenho uma Que é o tecido De uma camisa Mas ela é assim Abertinha E não tem botões Isto é uma blusa É uma blusinha Não é uma camisa Estruturada E não sei o que E cheia de botões Uma blusa Mas eu não sei O que seria uma blusa No Brasil Será que é Isto aqui é uma blusa No Brasil Não é uma camiseta Não sei o que é Uma blusa No Brasil T-shirt Que a ajuda está usando T-shirt Eu acho que eu acabei Com as minhas perguntas Você acha que tem Alguma coisa Para falar assim Que eles vão gostar De escutar E colhe Que é diferente As coisas em Mateus As coisas são diferentes Tipo a casa de banho Que vocês dizem Venheiro Ou nós também podemos dizer Quarto de banho Que é uma coisa É Quarto de banho Quarto Quarto de banho Uma parte das vezes Nós dizemos casa de banho Sim A gente diz quarto de banho Então banheiro pode dizer casa de banho Ou quarto de banho Sim E não há distinção Há pessoas que lá estão Que dizem casa de banho E tem outras que dizem quarto de banho Mas por exemplo Também há quem diga Como é que vocês chamam Não sei O closet Mas não closet Ah sei lá O armário normal De roupas Não sei como é que é dito no Brasil Aqui pode ser Guarda vestidos Ou guarda roupa Eu digo guarda roupa Não é? Que nem vestidos tenho Coitada Mas há quem diga Guarda vestidos Ou guarda roupa E dizem igual Ou armário também Há quem diga armário Mas é mais raro Porque um armário Não necessariamente É o armário da roupa Então As minhas amigas Dizem igual ao WC Quando eu ouvi esse WC Dava-me uma irritação O meu olho começava a tremer Mas eram aquelas meninas chatas Sabem Não Não, não podes ir ao WC Podes ir à casa de banho Fala português, miúda Isso aí é também Isso às vezes usa no Brasil Então Aqui uma diferença É que no Brasil A gente fala também Dever de casa, né? É, trabalho de casa E aqui a gente fala Trabalho de casa Tanto que a gente abrevia Para TPC Trabalho para casa Eu lembro que Quando pessoas tinham Comoravam em apartamento Diziam Professor, eu não faço Porque eu moro em apartamento E não é uma casa Então Só quem tem casa É que faz Agora eu não posso Mais fazer essa piada Antes eu podia Mas agora eu moro em casa Então, gente Sim, também há aquela coisa de A professora diz Ninos, apontem o TPC Que é o trabalho Que têm para casa E as pessoas diziam Ah, tortura para crianças Zero piada Zero humor Mas há sempre Essas crianças Que se acham As engraçadonas Sem ser Enfim Foi este o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês Tenham gostado Beijinhos E até o próximo Tchau 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 Tchau